Desculpem, o meu tio teve que sair. Ah, que pena. Queria tanto conhecer o homem que ajudou meu filho a encontrar Deus. Ele diria que não precisa agradecer, Suzana. Fiquei muito atormentada com esses últimos acontecimentos e... É, as provações têm sido diárias. E na delegacia? Como é que foi? Suzana conseguiu falar com a irmã, mas eu... Calma, Felipe, calma. A gente vai resolver isso, eu já te prometi. Eu vou deixar vocês duas a sós para conversarem. Eu preciso resolver algumas coisas com o advogado, essa coisa de abre as corpos. Se eu tiver alguma notícia, eu aviso vocês. Por favor. Está bem? Suzana, senta, senta. Obrigada. Você veio... Sabe da Zoe, né? Sua Nora e seu neto estão bem, apesar de todo esse caos. É, a começar pelo Ricardo, que transformou meu filho no inimigo público número um do mundo. E com isso, a coitada da Zoe quase foi linchada na vila. Intolerância pura. O quê? Você não sabia? Não. Eu só soube do André, da arrogância dele, do despotismo, mas... Dessa violência, não. É, Suzana. As perseguições começaram. O Alvo, meu filho, minha Nora, meu neto. Não. Todos nós, Suzana. Todos nós que não aceitamos essa marca. Natália, quanto tempo a gente fica em segurança? Você acha que é bastante tempo? Infelizmente, o meu tio acha que não muito tempo. Com o Ricardo que nem um cão raivoso farejando a gente, ele só viu uma saída. Qual? Temos que nos juntar logo a Zoe. Caso contrário, pode ser tarde demais. Eu sei. Por isso que eu tô tão aflita pra chegar logo lá. Você tem como me levar no esconderijo? Claro, claro, eu tenho. Natália, filha, liga a TV, agora. Diga, pelo amor de Deus, outro pronunciamento daquele monstro? Sim, do Dêma em pessoa. Estamos ao vivo para transmitir, direto da Nova Babilônia, mais o pronunciamento do nosso líder supremo, magnânimo, Ricardo Montana. Vamos ver o que ele tem a nos dizer. Povo da Terra, hoje, Benjamin Goodman, o homem que atentou contra a minha vida, considerado um dos líderes terroristas mais perigosos do mundo, foi poupado da morte por mim. Eu sei que a vontade de muitos de vocês, cidadãos de bem, que usufruem a prosperidade econômica proporcionada pelo governo único, era de ver o rebelde sem vida. Mas como eu sou misericordioso, decidi perdoar, porque após um bom tempo de reflexão, Benjamin decidiu aceitar a marca. Quê? Não. Eu gostaria que os rebeldes entendessem que o nosso objetivo é incluí-los na sociedade. Joquei. Bárbaro. E serão totalmente bem-vindos à nova ordem mundial. Hoje tivemos mais uma vitória a ser celebrada pelo governo mundial. A vitória da paz e do progresso sobre os bárbaros e fanáticos da resistência religiosa, que acabas de ser desarticulada com a perda do seu principal líder. Mas a tolerância a esse tipo de comportamento acabou. Eu não admitirei mais a intolerância irracional de uma minoria que se apoia em teorias da conspiração estapafúrdias somente para justificar o seu apetite insaciável pela violência. Portanto, eu baixei um novo decreto, que estará valendo a partir de hoje.